Galera, seguinte, esse vídeo aqui é naqueles moldes, um monte de notícia e um vídeo só, e o principal que vocês já estão acostumados, sem enrolação. Então deixa o like aí pra fortalecer isso daqui que a EA tá fazendo, cara. A EA, por quê, mano? EA fazendo EAizada, como dá pra gente falar, a gente já tá acostumado com essas cagadas todas, né? Tá dando o que falar, mano. EA cria limite de 10 jogos por hora em Viva 23, usuários reclamam, é claro, mano, é claro que reclama. O povo compra o jogo, presta atenção, é full price, um jogo de futebol, 350 reais. EA te limita a jogar, não pode jogar mais de 10 jogos por hora em Viva 23. Cara, isso daqui é um absurdo, é um absurdo, mano. A pessoa que compra o jogo tem o direito de jogar o quanto ela bem entender. Você tá entendendo o que eu tô falando, cara? Pode ser 10, pode ser uma partida, pode ser 200 partidas. Ela faz o que ela quiser, mano, o jogo é dela. Ela comprou. Partidas de gol de ouro, que eram rápidas e divertidas, agora tem limite de tempo, gente. Pelo amor de Deus, nenhuma polêmica aí chegou à comunidade de Viva 23 nessa segunda, dia 28. Junto com os novos 8 tokens de troca da Copa do Mundo no modo Ultimate Team, a EA limitou o número de partidas nos amistosos para completar os objetivos do Mundial. Agora só é possível disputar 10 jogos por hora. A decisão não caiu bem entre os usuários. E é óbvio. Isso é um absurdo, mano. A pessoa comprou o jogo, ela tem direito de fazer o que ela quiser, principalmente em termos de jogo, né? De limitar o tanto que você pode jogar. Só a EA, só a EA. Falando ainda em jogos da EA, a Criterion Games, é uma desenvolvedora que eu gosto bastante, por mais que a dona dela seja a EA, né? A Criterion falou que deseja retornar à franquia Burnout no futuro. Pra mim, essa notícia é boa, sim. Eu gosto muito de Burnout. Eu joguei muito, né? Aqueles estilão de corrida que você bate, dá aquelas explosões loucas. Cara, é muito da hora mesmo o Burnout e faz muito tempo que nós não temos, né? E a Criterion fala que adoraria retornar a essa franquia no futuro. O jogo de velocidade e destruição não foi encostada pelos desenvolvedores. Basta ter o, como eu posso falar, o ok aí da publisher pra poder produzir. Vamos ver se volta em breve, né? Realmente, Burnout é um jogo que deixou muita saudade. Se você já jogou Burnout, comenta aí. God of War, indiscutível! Mais um Game of the Year. God of War Ragnarok é GOT de 2022 na revista Time, que é uma revista também bem clássica, bem renomada no mundo aí. E o top 10 da revista norte-americana é composto por títulos como Stray, The Quarry, Elden Ring e muitos outros. Então, tá aí, inquestionável pra mim. Como eu já falei aqui no canal, God of War Ragnarok é o meu GOT, tá? É o meu Game of the Year, dos que estão concorrendo. Respeito muito os outros concorrentes, mas realmente, God of War é uma obra que tem sim que ser lembrada como Game of the Year, minha opinião. Tá, o top 10 tá aí em God of War Ragnarok, seguido por Horizon Forbidden West, The Quarry. Em quarto lugar, sua Elden Ring. Assim, dá pra notar nitidamente um fanboyismo aqui da Sony grande, né? Ó, God of War em primeiro, Horizon em segundo. É, vamos ver. Apesar do Stray não ser da Sony, tava na PS Plus, foi muito ligado, né? Ao serviço da Sony. Então, Stray The Last of Us Part 1. Tudo bem que é um pouco questionável esse top 10 aqui, vamos ser sinceros. Mas, God of War realmente é o único que não dá pra questionar aqui da qualidade e tudo. E, apesar dos outros também serem muito bons, né? Destaque aí pro Horizon. The Quarry, eu gostei muito também. Enfim, surpresa, a Elden Ring ficando só em quarto lugar, hein? Ó, gameplay de Spider-Man 2. Mas, é isso que dá pra gente esperar. Dá pra gente esperar por novidades amanhã. Tô soltando esse vídeo aqui umas 11 horas da noite da segunda-feira, dia 28. Amanhã, dia 29, terça, tá? A gente deve ter novidades de Spider-Man 2. Bom, hein? Bom demais. Ator de Venom está hypando a comunidade. Anunciado durante o PlayStation Showcase do ano passado, o Homem-Aranha 2 é o próximo título da Insomniac Games. O título está programado pra chegar ano que vem já e parece que pode ganhar novidades muito em breve. Tony Todd, ator que dará voz ao vilão Venom no game, foi às redes sociais hypar a comunidade pra algo que acontecerá amanhã. De acordo com ele, teremos grandes notícias amanhã sobre algo importante. Interessante, hein? Vamos aguardar. Tô curioso. E vocês? É claro que eu vou ficar atento a tudo e assim que sair alguma notícia realmente, eu passo aqui no canal. Demorou? Obrigado a todo mundo que assistiu, gente. E até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu!